A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 To drop my name Cause I'm a wishful thinker With a wish's intentions This'll be the last chance you get To drop my name Maybe I should Pay for this Maybe I should Pay for this If only you knew I should Have as much as you pretend to If only you knew I should Have as much as you pretend to Thanks everyone, thank you so much Those who left But we still have a little bit of time I decided to sing another song I learned yesterday Maybe there are those who know The K-Boys Fringades Yes They're really cool I saw them two times in the show The two times they were really cool This is a song that comes out of their last album It's called Les Etoiles Filondes I'm going to play, I'll kick it when I want you to change it They're really cool I think I'm really hot It's a song that we're always good I know How is it? How is it? How is it? It's a song You want it? It goes well It's a song that goes well It's a song that goes well It's a song that goes well Se eu me arrumar um instante para falar de você sobre a vida Justo assim, tranquilo, em uma rua Rue Senneli Eu conto os souvenirs bem gravados em minha memória E essa época onde vieira era ainda bem errosa Mas eu acalificava as pequenas filas não longe das balanças E que meu saco de beijo devenia um real trésor E se divertir em inglês Construir des igloos e rentrer E os pieds gelés, juste à temps por passe-partout Mas ao ponto do caminho, diz-moi o que vai restar De la ptite école e de la cour de récré Quando os aviões em papis não partem mais ao vent Vamos se dira que o bom tempo passa finalmente Como uma étoile filante J'ai pas d'accordéon E uma louca de arroz que apaisa os garambles E você tem que ficar com mim na noite de seu pé marcha E mesmo que sabemos que tudo é muito tempo Por um momento, minha estola fila Se eu me arrumar um instante para te falar da vida Mas no fim do caminho, diz-me o que vai ficar Mas no fim do caminho, diz-me o que vai ficar Que as estolas filas Eu sei que ela disse que é tudo bem Você pode fazer isso amanhã Eu sei que ela sabe que não é certo Não tem problema, diz-me o que vai ficar Mas talvez ela acha que eu sei Não tem problema, diz-me o que vai ficar 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 Então, é para ele que faz isso, ok? É uma reprise Não, não tem problema, diz-me o que vai ficar Não tem problema, diz-me o que vai ficar Não tem problema, diz-me o que vai ficar Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí